O Coringão vai enfrentar o Botafogo na Neoquímica Arena nesse final de semana, no domingo, às 6h30. O São Paulo joga contra o Santo André no domingo, às 4h da tarde. O Corinthians, portanto, enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto, às 6h30, no seu estágio, na Neoquímica Arena. O time está focado também para continuar aí vencendo no Campeonato Paulista. Está com uma campanha também interessante, diferentemente do Santos. O Corinthians tem 10 pontos. Tem aí, portanto, a liderança do seu grupo C. O segundo colocado é o São Bento com 8, a Ferroviária com 4 e do ano o último com 3 pontos, tá? O Palmeiras é a melhor campanha do campeonato. Tem 11 até aqui no seu grupo de lidera lá com o Santo André, que vai jogar contra o São Paulo com 10 pontos, a segunda melhor campanha. O Santo André, portanto, com o São Paulo tem um compromisso grandioso, né? O São Paulo vai ter que penar um pouquinho aí para ganhar o do Santo André, que está jogando uma boa bola. E o Botafogo também flui que se cheire dentro de campo, né, meu? O time é sério e aí pesa bastante todo o elenco do Botafogo, o compromisso que a galera tem lá de melhorar também a posição na tabela. Então o Corinthians tem que ficar esperto nesse jogo e a gente ouve o Fábio Santos comentando o que ele espera dessa expectativa para o jogo deste domingo às 6h30 contra a equipe de Ribeirão Preto. Ah, acredito que sim. A gente sabe que o Campeonato Paulista é o mais complicado, né, que se tem estadual no Brasil. Então todos os jogos geram uma dificuldade muito grande. Agora aproveitar o bom momento que a gente vem vivendo, né, de duas vitórias seguidas, um jogo dentro de casa. Então é importante conquistar os três pontos para manter essa sequência, essa confiança, né, para a equipe subir crescendo cada vez mais. É isso aí, tá? A expectativa, portanto, do querido Fábio Santos falando a respeito do jogo contra o Botafogo que acontece nesse domingo às 6h30. Vai ser o jogo praticamente que encerra aí a rodada do Campeonato Paulista, tá bom? É isso aí, tá bom?